Bom, uma decisão pessoal por motivos particulares, agora tem um conjunto de outros fatores. Um deles é a garantia da coligação continuar unida com a grande alternativa também que temos, e é o nome que eu já indiquei, do ex-prefeito Emar Cordazzo, que nos dá uma margem de segurança ainda maior de vencermos a eleição e Beltrão poder continuar nessa boa relação com o governo do Estado, nesse bom ritmo de trabalho e com grandes conquistas que vem acontecendo. Quero lembrar também, esse é um detalhe importante, eu participei como candidato das últimas seis eleições municipais, então isso também vai tirando com o tempo um pouco a motivação e o líder, o cabeça, tem que estar realmente com entusiasmo muito grande para passar isso para o grupo, então são fatores diversos e que nos leva a tomar essa decisão com muita serenidade e mantendo a disposição e o entusiasmo, sim, de continuar participando do processo, apoiando o nosso grupo e também consolidando os projetos que nós temos hoje em pauta em Francisco e Beltrão, projetos importantes como os recursos de combate às enchentes, que é um assunto bem importante, que tem recursos garantidos, como a consolidação do credenciamento do Siong, especialmente a questão do curso de medicina, que já está com mais de 3 mil inscritos nesse momento, com menos de uma semana de inscrições e que já começa a mostrar o que isso representa. Então é uma saída natural, expliquei aqui para os presidentes de partidos, agora estamos informando a população através da imprensa. Quem é o nome da coligação agora para disputar a prefeitura de Beltrão? Bom, o nome, por mim indicado, é o nome do ex-prefeito Marco Ordaço, mas ele não está confirmado. Nós precisamos consolidar isso, ele está em viagem, mas eu acredito que através de uma convocação da coligação ele irá aceitar esse desafio. Ele já é um nome testado, aprovado, experiente, um nome que saiu nos braços do povo e que tem um respeito muito grande de toda a nossa aliança, é um respeito muito grande da população e que ele tem muito serviço ainda que ele pode prestar ao nosso povo. Então ele é o meu nome, mas isso ainda não é uma confirmação.